Tá chegando notícia aí do centro de Divinópolis, acidente entre um carro e uma moto. Tá no ponto aí produção? Então vamos ver então. Aqui é assim meu amigo, na hora. O acidente foi na avenida 7 de setembro entre a sua Sergipe e Ceará no centro de Divinópolis. A mulher pilotava esta moto quando atingiu a traseira do carro. Eu tava estacionado, aí eu fui arrancar pra ir almoçar, dei certo, comecei a sair, cheguei no centro da pista, eu só escutei o barulho dela arrastando o pneu, mas quando eu retroceder foi e colidiu. O corpo de bombeiros fez o resgate da vítima. É um acidente envolvendo uma moto e um automóvel, então pela dinâmica do acidente foi uma vítima simples. Tá sentindo dores pelo corpo, mas a princípio não tem nenhuma fratura, nenhuma lesão mais grave. O trânsito ficou parado, sentido o bairro, por cerca de 20 minutos.